Vamos sortear algum inscrito pra ganhar um depósito no CSGonete. Arrora, coito. Zero Carla Maria. Zero Carla Maria. Me segue desde 2022, conta criada em 2021, já foi sub durante 4 meses, então ganhou o sorteio. Manda Steam, senha e Steam Guard. Vamos depositar aqui usando, é claro, o cupom sorte, via PicPay, 50 dólares. 50 vai virar 70 e a gente vai tentar fazer aquele profitezinho nice. CSGol.net cupom sorte te dá 40% de bônus, você ainda participa do sorteio mensal de 2 medusas mais 5 facas e do sorteio relâmpagos que acontecem todos os dias na live. Se você quiser ver qual o sorteio relâmpago de hoje, cola na live twitch.tv barra sal. Deixa eu depositar aqui. Como quem não quer nada? 70 dólares. Vamos lá, clã. O que a gente vai fazer aqui? A gente tem que fazer sobrar 42 dólares para abrirmos a caixa, Saulo. Sendo assim, a gente tem 38, né, clã? A gente tem 10 tiros de 3,80. Aí, o que vocês acham? É 28, Saulo. É 28. 28. Aí, Luvinha. Luvinha, vamos tentar. Primeiro tiro. Segundo. Tiro. Terceiro. Tiro. Quarto. Tiro. Quinto. Eita aí, baita. Sexto. Dois bait seguidos. Sétimo. Três bait, mano. Oitavo. Oitavo. Nossa, esse foi o mais dolorido de todos. Mas aí, a gente vem aqui, ó. Fui. Vamos. Vamos. Chama no franfite, papito. Uma caixa, Saulo, uma faca. Uma caixa, Saulo, uma faca. Chama 50 dólares. A gente depositou aqui, ó. 50, usando o cupom sorte. 50. Virou 70. E com 50 dólares, ganhamos uma faca. Uma gut case hardnard aqui. Naquele jeitão. Chegou a faca. Ela veio testada em campo. Testada em campo. Ó, não tinha nenhuma skin no inventário. Agora tem, hein. Faquinha de 750 reais. São 50 dólares. Mano, 50 dólares. 260 reais. Virou 750. E usando o cupom sorte. 50 foi pra 70. Então, 70 virou 140. Só que o que a gente depositou foi 50, né? Justo. E ela veio com um nome diferente. S-Pattern. E por que que veio com esse nome diferente? Vamos ver. Por que S-Pattern? Mas tá muito linda, velho. Float 0, 27. Pattern 3, 9, 5. Linda demais. Coisa linda, hein, clã? Coisa linda. O azul faz um S, saulão. Caralho, aqui, né, mano? Caralho, faz um S mesmo, velho. Se de sorte, mano. Olha esse daí. Eu nunca tinha reparado nesse pattern, não, mano. É se de sorte. Faço S imediatamente. Faço S... Peraí, é assim? Não sei. A câmera eu acho que tá invertida. É assim ou é assim? CSGO.net, cupom sorte. 40% de bônus no seu depósito. E que faca linda, hein? Que faca linda. É o pattern S da Casey Harden. Chama no Profit. Profit. A gente ainda tem as caixinhas grátis ali, né? A gente ainda tem as caixinhas grátis aqui. Ó, meu... 2%, 8 dólares virou uma Huntsman. Tá lá, velho. Só, tipo assim, contando o Profit aqui do... Do rapaz, né? Do rapaz. Deixa eu mutar aqui essa aba, que agora a gente vai abrir as caixinhas grátis naquele modo que não vai bugar a porra toda, mano. É até essa caixa aqui que a gente pode abrir. Então vamos lá, ó. 3, 2, 1. Toma. 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 A gente vem aqui. Vende. Toma. Vende. Toma. Vende. Toma. Vende. Toma. Vende aqui também. Toma ali. Toma ali. Toma ali. E toma ali. Acho que agora a gente abriu todas, né? Indisponível. Tá lá. Ó, ganhamos 3 doll na faixa, velho. Ganhamos 3 doll na faixa aqui. O que a gente vai fazer? Existe um sonho? Esse sonho existe? Vé! Ah, não veio não. Era bom demais pra ser verdade, né, mano? Mas tá bom demais, guys. Conseguimos aí, com 50 dólares, fazer essa faca de 750 reais. Usando, é claro, o cupom SORTE, que dá 40% de bônus no seu depósito. Você ainda participa dos sorteios relâmpagos da live do dia. Tipo, se você depositou hoje no CSGONET, cola na live e participa do sorteio relâmpago do dia. Também do sorteio mensal de duas Alpes Medusa mais cinco facas absurdas, deixou? Eu venho nessa. Deixa o like aí no vídeo se você gostou. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto, né? Tchau! 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 Tchau!